Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal, assine o sininho para receber as notificações do canal, dos futuros vídeos e que recebam mais vídeos importantes como esse. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a antiguidade da septuaginta. A antiguidade da septuaginta. Eu não sou uma pessoa que seja um especialista, porque isso aqui já vai tratar de crítica textual do Antigo Testamento. O que acontece? Nós temos cópias da septuaginta, que elas datam do quarto, quinto século, sinaitico, vaticano, em fraimita, você tem a septuaginta do fraimita, você tem várias septuagintas também do século oitavo, século nono e por aí. Então você tem septuagintas desse período. E o texto maçoretico, aquele texto que a gente usa nas nossas bíblias de maneira mais normal, deixa eu pegar aqui a Bíblia Hebraica de Stuttgartência, o texto de Ben Haim para a cidade bíblica trinitária, a Stuttgartência para a cidade bíblica do Brasil, eles são manuscritos datados do ano 1000. O Código de Leningrado é datado do ano 1000, o Código de Alepo do ano 1000 e eles são da base. O texto de Ben Haim já é um texto crítico feito na Idade Média ali, sendo um dos primeiros textos hebraicos impressos e ele segue a tradição medieval, por isso que ele segue a tradição maçoretica e tal. Então você tem esses manuscritos aí do ano 1000, esses textos do ano 1000, do século X, e você vai ter a septuaginta que tem suas cópias mais antigas no século IV e século V. Se eu não me engano você tem aí a septuaginta do Alexandrinos, a septuaginta do Vaticano, a septuaginta do Infraimita, que elas são todas século IV, século V e por aí. O que acontece? Quando você vai estudar sobre a septuaginta, claro que nós hoje temos manuscritos do Mar Morto, que eles são datados do ano 50, do ano 100, da era cristã ou até antes de Cristo. Então isso jogou a antiguidade do texto hebraico, linkou-se o texto maçoretico com o texto mais antigo lá nos manuscritos do Mar Morto. Só que os manuscritos do Mar Morto também concordam com muitas leituras da septuaginta. A septuaginta era uma tradução do grego e ela tem várias traduções. Como eu disse, as cópias mais antigas e completas são esses manuscritos que eu mencionei, Sinaítica, Infraimita, Alexandrinos e entre outros. Mas esses são os principais. E o que acontece? Mas você consegue remontar, você consegue buscar, historicamente falando, se a gente pega algumas citações como a carta de Aristéia, você pega Flávio José, ele menciona a origem da septuaginta. E a gente consegue jogar isso para três séculos antes de Cristo com Ptolomeu e Filadelfo II. Não podemos ter certeza disso, mas na parte histórica, na parte que existe um conto, ah, porque o rei lá, Ptolomeu e Filadelfo II, mandou fazer uma tradução da versão hebraica e foram 72 judeus. O que é interessante nessa história é que demonstra que judeus, no Egito, já tinham a pretensão de fazer, já tinham iniciativas de fazer traduções. Essa história demonstra, tanto essa história quanto o próprio conto de José, demonstra que judeus egípcios, judeus que moravam no Egito, que falavam grego, que usavam grego cotidianamente, eles já tinham interesse em fazer uma tradução para eles. Então, essa tradução passa a ser conhecida como a septuaginta, tradução de 70. Inicialmente, ela foi o Pentateuco, o primeiro livro da Torá, e depois foram sendo traduzidos outros livros, com um estilo literário diferente, modelo de tradução diferente, dinâmico, e você tem até discordância de tradução. Com o passar do tempo, surge o cristianismo no primeiro século, e os judeus e os cristãos começam a ter tretas, e os judeus fazem uma revisão da septuaginta, continuam utilizando a septuaginta também, mas eles fazem uma revisão deles, e os cristãos, como eles seguem por um caminho mais de gentilização, um caminho mais de helenização, eles também continuam usando a septuaginta como tradução para eles, e por aí vai. Você tem até os apóstolos, quando eles vão citar a Bíblia, muitos versículos bíblicos são diretos da septuaginta, não são do texto hebraico. Você tem citação do texto hebraico, você tem citação de tradição rabínica também, isso aí é perfeitamente natural, e por isso que é tão complicado você falar de crítica textual do Antigo Testamento, você falar de septuaginta, você falar de vulgar da latina, você falar do Antigo Testamento, porque você tem todas essas questões envolvidas. Mas uma coisa que é fato, você pega o texto maçorético e você compara com os manuscritos do Mar Morto, é o mesmo texto, a única diferença é que tem a pontuação, os pontos vocálicos, e chegamos nesse ponto do vídeo, eu peço que você olhe na descrição desse vídeo, lá terá um curso de grego, que eu dou aula, e você terá um curso de teologia, bacharel em teologia, caso você queira aprender mais coisas sobre esse assunto, tem também, e também peço que continue acompanhando os meus vídeos. Ok? Então, é por isso que eu digo que é complicado falar de crítica textual do Antigo Testamento, porque você vai ter vários documentos, e toda evidência é importante, seja da Septuaginta, seja do texto maçorético, seja nos manuscritos do Mar Morto, seja em versões latinas, todas elas, quando você joga elas em evidência primária, é o texto hebraico, logo o texto maçorético e o texto dos manuscritos do Mar Morto são mais importantes nesse ponto. E aí você vai ter a Septuaginta. E a Septuaginta, por muitos anos, até a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, por muitos anos, ela foi muito mais antiga. E o problema, e o problema da Septuaginta, com relação ao texto maçorético, era a questão da antiguidade e divergência. Você olha para a Septuaginta e parece que nem todos os textos que foram traduzidos da Septuaginta vieram do texto maçorético. Só que quando você olha para os manuscritos do Mar Morto, você entende. É claro que é um trampo complicado. Tem um livro muito legal que eu tenho que indicar para vocês, que é esse aqui. Esse livro aqui, A Tradição Judaico-Grega da Antiguidade do Império Bizantiano, que ele menciona a Septuaginta, faz alguns estudos sobre a Septuaginta. Ele menciona essa história que eu falei de Flávio José, menciona a história da Carta de Aristéias, sobre a Antiguidade da Septuaginta. Ele também trabalha a questão judaica, o lado judaico, a tradição judaico-grega, ele trabalha também a questão do texto maçorético e por aí vai. Então, fica a indicação desse livro para vocês. Manual da Bíblia Hebraica também, do Edson de Faria Francisco, o texto do Antigo Testamento. Fica a indicação desses livros aqui para você. Também tem a Septuaginta, do Emanuel Tobi. E tem também manual, crítica textual do Antigo Testamento, o Emanuel Tobi. São as poucas referências que nós temos em língua portuguesa que tratam desse assunto da crítica textual do Antigo Testamento, da Septuaginta. Também aconselho a Septuaginta da Sociedade Bíblica do Brasil. Aconselho também a Vulgata Latina. Cadê a Vulgata Latina? Aconselho aqui a Vulgata Latina. Aconselho para os seus estudos. É claro que o vídeo hoje foi para falar um pouquinho de Septuaginta e essa interação. Mas, para estudar a crítica textual do Antigo Testamento é um pouquinho complicado, não é minha área. Então, não me atrevo a falar muito, não me atrevo a ir muito longe para não cometer alguns erros. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deus abençoe seus estudos e estamos juntos no campo de batalha. Tchau, tchau.